Como que a gente vai ver se está cheirosa desse jeito, se você vai falar? Não, fica aqui, fica aqui o vídeo, é sobre calopsita boazinha, igual você. Não, como é que a gente vai fazer? Não, não, fica aqui, fica aqui, não tem nada pra você fazer lá, você só segue aqui. Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual calopsita combina com você. Como escolher a calopsita certa pro seu tipo de vida, pro seu tipo de audição, a calopsita gritando. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui agora nesse canal, já se inscreve. Se você gosta desse tipo de vídeo ou dos meus vídeos, deixa o seu gostei aqui pra gente. Ativa o sininho aqui para o YouTube te avisar sempre que eu fizer vídeo novo. É isso, vamos lá falar desse tema. Como assim, Brenna? Como assim que existe um tipo certo de calopsita pra mim? Então, eu listei alguns estilos de vida e alguns tipos de calopsita e qual combina com qual. Então, nesse vídeo, se você está querendo comprar uma calopsita, é disso que a gente vai falar. Eu esqueci de apresentar a minha convidada do vídeo de hoje, é a Janice, que vocês já conhecem. Esses aqui atrás são os irmãos dela. Grita, olha que maravilha, gente. Compa calopsita, gente. Olha que beleza. O primeiro perfil que eu listei aqui é a pessoa sem experiência com aves. A pessoa que nunca teve ave, que nunca teve contato nenhum com ave, e aí ela viu no YouTube uma calopsita maravilhosa e ela quer ter uma calopsita. Qual o tipo ideal de calopsita pra gente sem experiência com ave? Bom, o que eu recomendo é que a pessoa que nunca teve ave, que ela compre uma calopsita que já seja mansa. Por quê? Essa pessoa provavelmente não vai ter paciência, não vai ter jeito pra saber como que é a mansa. Então, o ideal é que essa pessoa tenha uma calopsita que já seja mansa. Uma calopsita igual a Janice, por exemplo. A Janice, gente, é uma santa. Esse aqui é uma santa. Você pega ela, você aperta ela. Ela nem fica. É isso que eu não anjo na Terra. É uma santa na Terra. É a Janice. Então, esse é o tipo de calopsita que eu recomendo pra você que não tem experiência nenhuma com ave. Você que é a sua primeira ave. Você nunca teve peripito, nunca teve outro tipo de ave. Você vai começar nisso agora. Então, eu recomendo que você tenha uma calopsita que já seja mansa. A Janice vazou. A Janice foi pra lá, ela quer ver a rua, ela quer ficar na janela vendo a rua. Então, ela vazou. Mas uma alternativa pra você que também não tem experiência com ave é comprar uma calopsita filhote. Porque os filhotes, naturalmente, né, quando você compra uma ave filhote, ela tende a ser mais mansa. Quando eu tô falando de filhote aqui, gente, eu não estou dizendo filhote na papa não, tá? Isso daí, tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Tem uma lenda de que se você cria na papa, que a calopsita vai ficar mansa. Mas não, a questão é de ser filhote. Compa a calopsita, gente. Compa a calopsita. Olha que maravilha. Saí, tá tudo voando. Olha lá. Voando, gritando. Compa a calopsita, gente. Esse tipo de calopsita é ideal pra pessoa que não ouve direito. Meus tios, que eles não estão escutando direito. Quando eu viajava, eu deixava pintuco na casa deles. Porque eu gritava, gritava e não incomodava. Olha que maravilha. Aproveitando a gritaria que vocês presenciaram aí, Janice voltou, né? Acho que ela ficou assustada com tanto grito, né, Janice? Mas não quer ficar aqui não. Daqui a pouco ela voa de novo. Um outro perfil de gente pra gente casar com outro perfil de calopsita é gente que mora em apartamento. Se você mora em apartamento, tem que ter muito cuidado. Vocês viram a gritaria, gente? Então, tem que ter muito cuidado. Como é que é o apartamento que você mora? Esses gritos, de repente, podem incomodar os vizinhos. E os vizinhos acabarem reclamando e você arrumar uma certa indisposição aí com a sua vizinhança. Então, tem que olhar isso. Porque dependendo do tipo de apartamento, as calopsitas vão gritar e o grito vai estar dentro da casa do seu vizinho. E você vai arrumar um pouco de confusão, um pouco de problema e causar incômodo também pros seus vizinhos, né? Então, tem que ver isso. O apartamento onde eu moro, com o pituco a vida inteira, onde eu morei, né, que eu moro, mas o pituco não está lá mais, a gente não consegue ouvir os gritos de um apartamento pro outro. Então, assim, o pituco gritava, às vezes, tinha época de mim que ele estava muito nervoso, ele gritava bem, mas os gritos não chegavam nos apartamentos dos vizinhos. Então, o pituco viveu comigo 15 anos lá e nunca teve nenhum problema, nenhuma reclamação, nunca incomodou ninguém, por causa disso. Se a pessoa passasse na porta do meu apartamento, a pessoa ouvia os gritos. Mas, depois que ela estava no apartamento dela, não ouvia mais. Então, é uma coisa aí pra você analisar como é que a sua casa tem perigo desses gritos incomodar os vizinhos. Então, pra você analisar aí, pra você não ter nenhum problema. Como você vai saber isso? Breno, não tem como eu saber antes se a calopsita vai ficar gritando ou não. Realmente não tem. De repente, se você pega um bom vendedor, um vendedor de confiança, ele vai te dar mais ou menos o perfil daquela calopsita. A James, por exemplo, ela é super tranquila. Quase uma calopsita muda. Ela só grita à noite, na hora que ela quer ir pra gaiola pra dormir. Mas, tem calopsita que grita o dia inteiro. Tem calopsita que, por qualquer coisa, tá gritando. Então, o perfil da calopsita você pode descobrir perguntando pra quem vai te vender. E o perfil do apartamento, se você já mora nele, você tem noção. É um apartamento que eu escuto muito a televisão do vizinho, que eu escuto conversa de vizinho lá. Então, seus vizinhos vão escutar os gritos também. Aí, um outro perfil de gente é a pessoa que trabalha fora ou que estuda fora de casa e fica fora de casa o dia inteiro. Eu sei que, na pandemia, muita gente tá trabalhando em casa, tá estudando em casa. Mas, na vida normal, né, fora da pandemia, como é que é a sua rotina? Você fica fora o dia inteiro? Já teve gente que falou comigo assim, Ah, Brenna, eu não fico fora o dia inteiro, não. Eu trabalho de 8 da manhã às 8 da noite. Isso é o dia inteiro, né, gente? A pessoa vai chegar em casa às 8 horas da noite, na hora que a calopsita tem que estar dormindo. Então, isso é ficar fora o dia inteiro. Então, como que é a sua rotina? Se você fica fora de casa o dia inteiro, você precisa ter duas calopsitas. Pra uma fazer companhia pra outra. Se você... Não, ah, não, eu fico muito em casa. Eu, por exemplo, eu, Brenna, sempre fiquei muito em casa. Então, o Pituco tinha a minha companhia. Por isso que eu tinha só o Pituco. Ele não precisava de outra companhia, porque eu ficava com ele o dia inteiro, praticamente. Mas, se você é ex-perfil de gente que tem um trabalho com horário fixo, fica fora de casa o dia inteiro, ou se você é estudante, mas tem gente que, sei lá, é estudante de medicina, sai de manhã e só volta à noite. Então, como que é a sua rotina? Você é assim? Você precisa ter duas calopsitas. Já falei isso em vários vídeos aqui também. Se você não quer ter uma calopsita infeliz, você vai comprar uma calopsita, ela vai ficar lá sozinha enquanto você trabalha, enquanto você estuda, e ela vai ficar lá sozinha dentro de casa. Então, não é recomendado. A gente já falou que várias vezes, aves não vivem bem sozinhas. O quarto perfil de gente que eu listei aqui é gente que tem outros bichos. Tem cachorro, tem gato, tem coelho, sei lá. Tem outros bichos e quer ter calopsita. O que que acontece? Você, principalmente se a pessoa tem vários bichos, ela já tem muito bicho pra dar atenção. O que que eu recomendo? Que a pessoa tenha duas calopsitas. Por quê? Você não vai ter tempo de dar atenção pra aquela calopsita especificamente, pra ficar mais com aquela calopsita, porque eles demandam mais atenção do que outros tipos de bicho, por exemplo, que é gato, né? O pessoal que tem gato sempre fala que eles são mais independentes, eles não precisam de tanta atenção do dono. Então, se você tem uma calopsita, é uma ave que vai precisar de muita atenção, seja do dono ou de outra ave. Então, o ideal, se você tem outros bichos, é que você também tenha duas calopsitas pra uma fazer companhia pra outra. Uma vez que a sua atenção vai estar dividida aí entre os outros bichos, você não vai ter tempo pra dar atenção exclusiva pra essa ave. Então, tenha duas aves. Ah, Breno, eu não quero ter duas calopsitas, eu não quero formar o casal. Tenha uma calopsita e um periquito. Ah, eu não quero formar o casal. Tenha duas fêmeas, dois machos. Eles se dão perfeitamente bem. Então, é uma solução aí se você tem outros bichos, se você é esse perfil de gente que tem mais bichos. O outro perfil é de gente que tem criança em casa ou se você é criança, você, ah, eu quero comprar uma calopsita pro meu filho. Bom, eu, Breno, eu particularmente, né, minha opinião é que criança não deve ter aves, né, porque mesmo uma ave extremamente mansa como a James, uma hora pode dar uma bicada com um pouquinho mais de força e o dedinho da criança, ele é muito pequenininho, muito sensível, isso pode machucar. Então, essa é a minha opinião. E ainda tem uma outra questão que é, às vezes, a criança não mede a força dela. Então, eu já vi muito caso de criança querer pegar a calopsita, pega com força, pode machucar a ave. Então, ainda tem essa questão. Ah, Breno, mas a minha filha, meu filho, ele adora bicho, eu quero comprar de qualquer jeito. Então, qual que é o perfil de calopsita que você vai comprar pra essa criança? Também tem que ser uma calopsita mansa. A calopsita tem que ser, assim, extremamente mansa, extremamente dócil. Como você vai saber isso? Perguntando pra quem vai te vender. Por isso que é muito importante a gente comprar de criadores de confiança, pra gente saber que o que esse criador tá falando é a verdade, né? Quando a gente compra a calopsita em feiras, em mercados, essas coisas, a pessoa vai te falar o que você quiser. Você fala assim, eu quero uma calopsita extremamente mansa. Ela vai falar, esse aqui é. E aí, quando você chegar na sua casa, você vai ver que não é bem assim. Então, compre de um criador de confiança que a pessoa vai te falar, essa calopsita aqui, ela é assim. E você pode confiar que ela é daquele jeito. Para a criança, então, uma calopsita extremamente mansa. Eu nem sei se eu recomendo filhote, não. Porque filhote precisa de mais atenção. Então, de repente, uma que não é tão filhote, mas que já foi... Ô, cocôzão, no meio do vídeo. Uma que já foi amansada e é essa ave extremamente mansa. É o ideal para criança. Aí, Lili. Um outro perfil de gente é igual o meu pai, por exemplo. A pessoa mora numa casa, a pessoa quer ter um viveiro, a pessoa gosta de aves, ela quer ter um viveiro lá com a calopsita. com agapornis, com o bicho que for. Ela gosta de ave, ela quer ter, mas ela não faz questão de que aquela ave seja uma ave pet, uma ave mansa. Então, essa pessoa, ela pode ter calopsitas ariscas, por exemplo. Ela, de repente, ela gosta do bicho, ela quer ter. Eu não entendo muito essa lógica de você querer ter um bicho para ficar num viveiro, mas, a respeito, o direito da pessoa, a pessoa quer ter um bicho lá, ela gosta e vai ficar no viveiro. Então, ela não precisa ter uma calopsita que seja mansa. Ela pode ter calopsitas ariscas, calopsitas lindas, mutações maravilhosas, mas que não precisam ser mansas. Então, esse perfil, não precisa procurar calopsita mansa. E para a gente fechar com chave de ouro, o último perfil é a pessoa sem paciência. Sabe, gente, sem paciência para bicho? Qual que é o perfil ideal de calopsita para essa pessoa ter? É uma calopsita de pelúcia, gente. Calopsita de pelúcia, tem vários na internet, você consegue comprar vários. É o ideal para a gente que não tem paciência com o bicho, para que não tem paciência com o ave, para que não tem paciência com a vida. Compre uma ave de pelúcia, gente, porque bicho, qualquer que seja, seja uma ave, calopsita ou não, qualquer bicho vai precisar de gente com paciência. Então, se você não tem paciência, se você é esperto sem paciência, compra uma calopsita de pelúcia. Essa é o ideal, o tipo ideal de calopsita para você. Olha aqui essa, que bonitinha. Então, você... Ah, que linda calopsita, eu vi no YouTube, eu quero comprar. Compre essa aqui, ó. Olha que maravilhosa. Tem várias. Se vocês procurarem na internet, tem várias. Olha, essa aqui é albina. Ah, eu quero ter uma calopsita albina aí, ó. Mas é isso, gente. Esses foram os tipos de calopsita para os tipos de donos. Agora, vamos terminar o vídeo que sem calopsita que estava aqui, já vazou. A Jane vazou, vazou todo mundo, fiquei sozinha falando. Mas é isso. Obrigada por assistir. Não se esquece de deixar o seu gostei aqui. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que está querendo comprar uma calopsita. Manda pelo WhatsApp. É isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.